Assim não, Juninho, a água caiu aqui, ó. Garra de tigre, garra de tigre. O celular não é prova d'água não, querido. Vamos lá. Ô, Ninha, não solta essa cintura, senão a foto vai ficar sem foco. Isso aqui, ó. Dá licença. Acompanha o filhão. Vai. Vai, Fabio, viu a tomada vazia, vai nela pra não ficar sem bateria. Boa, garoto, tá aprendendo o movimento. Fatiou, passou. Ou você se prepara ou escolhe a nova linha Galaxy S5. A linha que separa o máximo da vida de uma vida comum. E aí